vamos lá então de volta aqui antes de entrar ali vou subir aqui pra ver o que tem com certeza tem alguma coisa tem mais coisa pra lá aqui primeiro que isso só uma torre não sei lá não tem nada aqui porque não aparece né aqui tem comida pela primeira vez eu vou comer no jogo na segunda vez no primeiro vídeo apareceu também comida de cachorro maluco pensando que uma sucatinha que básica vamos subir mais a outra insígnia ali que eu destruí só falta mais um insígnia tem a tirolesa posso descer direto essa parada aqui que eu tava atrás ó eu vi lá no começo se tem uma de duas necessárias mas é que só tinha uma então é tranquilo a outra sucata aqui ó escondida 6 de 7 faltou 1 tem um monte de barril de de coisa de combustível mas aí eu não sei se eu não tem mais nada vamos ver se eu abro aquilo ali ah é por isso explosão vamos pegar aqui o coisa de combustível para explodir a porta quadrado para incendiar círculo para lançar tem que ficar longe que a explosão me dá dano não só foi suficiente cadê a luz não é pra cá a luz beleza o negócio meio obscuro aqui em não sei que tem mais sucata pra cá que falta pegar um ali e aí e aí amigo deixa eu tocar um ideia contigo aí na boa não quero conversa não rapaz aqui conversar o que 12 golpes em cadeia na verdade aqui só lá em sequência né tem uma parada ali embaixo mexendo tá pra cá não tem mais nada deixa eu ter certeza é não tem o que que ele tava fazendo aqui eu posso quebrar isso aqui tudo que eu puder quebrar deles é legal eu quebrei mas não fez nada né estranho eu vou descer lá embaixo mas antes vamos ver o que que tem por aqui a outra insígnia olá tem alguém aqui no só eu 3 de 3 insígnias beleza caraca esses caras são carniceiros demais velho deixa eu ver o que que ainda falta falta uma sucata e ainda vou pegar um carro deles ali que eu não sou trouxa é necessário explosão na bomba de óleo tá bom a gente explode cadê o coisa de gasolina tá pra cá mais uma sucata ela tinha que ter aparecido 100% saqueado ali é tudo água eu tenho que jogar a parada daqui aqui ó ah entrou o filmezinha é mais de boa caraca o preju maluco a bomba de óleo pontuou destruir bombas de óleo ainda tem um outro acampamento ali pra destruir também conclusão 100% aí é nóis onde é que eu subo mesmo? ah tá ali vamos subir e vamos sair pra pegar o carro deles tem uma engrenagem vermelha no minimapa velho eu não sei o que é mas eu vou lá né direto a passagem dos sertões mortos essa missão aí é principal vou fazer depois vou fazer agora não aqui a saídinha tal tem mais água mas meu cantil tá cheio eu quero os carros deles e aí amigo ah esses daí são meus parceiros tá certo trabalha aí galera vamos esmerilhar essa parada você não vai ficar limpo sozinho não bom então aí eu entendi agora isso aqui ele tem mais sucata se eu levar pro forte eu consigo as sucatas que eu quero bom galera vamos finalizando mais um vídeo por aqui no próximo a gente volta com muito mais até lá valeu tchau tchau tchau